Eu já mostrei aqui no canal como jogar ping pong no Minecraft, inclusive é muito divertido Mas será que a gente consegue jogar vôlei? E aí galera, beleza? Meu nome é Tonico e hoje eu tô aqui pra mais um episódio de Minecraft 1.17 com a Creative Squad Antes de a gente começar, eu tenho que falar uma coisa muito importante Quase ninguém percebeu, mas o bigode da minha skin ele aumentou, ele cresceu gente, ele tá meio que mais gordinho O único inscrito que notou isso foi o lendário Pizza que ele comentou aí Então parabéns lendário Pizza, você notou que passou despercebido por outras 100 mil pessoas Enfim né gente, eu tô aqui de volta no parque de diversões pra fazer mais uma atração Hoje não vai ser brinquedo, hoje vai ser um esporte Esse mapinha aqui ele mostra tudo que tem aqui nesse parque Mas ele só mostra agora, porque antes tava tudo desatualizado, não tinha nenhuma marcação de todos os brinquedos novos que tem E eu tive que fazer dois mapinhas nas extremidades também pra mostrar os minigames que a gente tinha feito fora Tadinhos, eles iam ficar perdidos lá Cada vez mais a gente vai ter que fazer uma super parede de mapas aqui E cada vez mais a gente vai ter que fazer uma super parede de mapas Porque um vídeo após o outro a gente tem uma ideia aqui de alguma atração nova E hoje a gente vai fazer um vôlei no Minecraft Depois de fazer o ping pong eu acho que daqui também dá pra ver o basquete ali naquela ilha Vamos pegar uma raquete aqui, deixa eu mostrar pra vocês que a gente consegue jogar ping pong Usando a nossa bola, que na verdade é um armor stand É um suporte de armadura que a gente fica jogando pra um lado e pro outro O ping pong é quase que um vôlei, só que com a rede um pouquinho mais baixa, né? O vôlei na verdade seria a rede mais alta A bola ao invés de ser uma bolinha pequenininha, na verdade é uma bola um pouco mais até emborrachada E muda aqui ao invés de a gente bater na bola com uma raquetinha, não A gente dá manchete, a gente, sei lá, a gente corta a bola assim pra atacar A gente, sei lá, saca, nossa eu tentei dar um saco aqui e não funcionou Mais pra frente do vídeo vocês vão entender como que a gente vai fazer tudo isso Pra poder jogar vôlei no Minecraft Eu vou andar aqui com essa raquetinha porque ela vai nos ser útil E antes que a gente possa começar a fazer esse vôlei Eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar em dúvida ou ficaram curiosos de como se faz Pra colocar essas legendinhas aqui no mapa A gente com certeza vai adicionar o nosso vôlei aqui no mapinha Vai escrever vôlei Eu vou aproveitar que tem uma construção aqui nesse mapa que não tá marcada É esse retângulo azul aqui Que é o projeto do último episódio Vocês gostaram demais que a gente fez Acreditem ou não Mas o Minecraft Pocket Edition dentro do Minecraft Java Olha isso daqui, velho Eu juro pra vocês que dá pra... Não dá pra zerar o Minecraft Mas dá pra entrar no Nether só com os itens que estão aqui dentro desse celular gigante A gente fez todo esse celular muito bem feito Até com os botõezinhos de controlar com exceção de um dos botões Logo o botão de pular eu esqueci Mas vocês me lembraram em peso nos comentários pra eu fazer esse botãozinho Então tá aqui o botãozinho de pular do lado direito da tela do MCP no Minecraft Agora sim tá completo isso daqui Eu vi que vocês gostaram demais desse vídeo Porque meio que foi uma homenagem Pros jogadores de MCP Que eu já desconfiava que eram maioria aqui no canal Mas lendo os comentários aí sim que eu tive certeza A maior parte de vocês que acompanha aqui os vídeos realmente jogam no MCP Então como vocês são maioria Vocês não iam deixar passar um detalhezão assim Que é o botãozinho de pular Mas já que vocês foram detalhistas nesse nível A gente podia também adicionar a Hotbar aqui Só que eu não vou adicionar porque eu acho que ela não vai caber direito Tipo os corações ali no cantinho Não tem os 10 corações que tem no Minecraft Porque aí sei lá ia chegar até o outro lado aqui Eu fiz meio que hardcore Só tem 4 corações Muita gente comentou também pra eu fazer a tela do celular Ou seja fazer de vidro aqui assim De um lado a outro tapando Mas eu gosto de ser aberto Porque parece que os dois mundos eles estão conectados É literalmente o Minecraft MCP Dentro do Minecraft Java Quando a gente olha daqui parece que é tudo a mesma coisa E já que a gente já tá aqui Deixa eu esconder esse banner Que inclusive ó Vocês tão vendo que ele tá renomeado com MCP Eita apareceu um zumbi véi Oficialmente a gente jogou um zumbi do MCP pro Java Que doideira véi Tadinho do zumbi Ele trocou de Minecraft Mas é É assim que a gente faz esse esqueminha do mapa A gente coloca um banner renomeado com o nome que a gente quer E aí a gente meio que marca com o mapa ali ó Pronto Agora a gente já tem a marcação do nosso MCP No mapinha do parque E com tudo no lugar Tudo em ordem Eu já posso começar a explicar pra vocês O esquema do vôlei Eu não vou fazer ele aqui no pier Mas eu vou começar a explicação aqui Porque eu quero mostrar pra vocês O problema que eu enfrentei Na hora que eu tava pensando em como fazer isso daqui Vocês tinham comentado Pra eu fazer o vôlei no Minecraft Mas eu não fazia a menor ideia de como fazer esse vôlei Por quê? A rede do vôlei Ela é bem grande assim E bem alta E pra gente jogar né Com o armor stand A gente tem que passar esse armor stand pro outro lado do campo O mais alto que a gente consegue lançar O suporte de armadura Acho que é assim E não é o suficiente Nem um pouco pra passar pro outro lado ali Então se o problema é impulso O que a gente vai usar? É A gente vai usar um bloquinho de slime Se o bloquinho de slime ele consegue nos levar pra cima Então ele também consegue levar Um suporte de armaduras E aí quando o nosso suporte de armaduras tiver lá no céu bem alto A gente pode atacar a bola né Fazer um corte na bola E tentar atacar nossos oponentes do outro lado da rede do vôlei Explicar no pior dá Só não dá pra deixar ele bagunçado Então já tirei toda aquela bagunça daqui Pelo menos a gente já definiu como que a gente vai jogar esse vôlei Eu espero que tenha feito sentido Se vocês não entenderam Mais pra frente vocês vão entender Quando já tiver tudo prontinho Mas mais importante do que o jeito que a gente vai jogar É o nosso oponente Vamos encontrar alguém aqui no servidor da Creative Squad Pra gente jogar Vamos fazer uma visitinha pro Onerb No parque de dinossauros dele Que fica aqui do outro lado do oceano Eu ouvi dizer que ele fez um dinossauro novo aqui Que tá comendo uma cabra Pera aí Achei O que que tá acontecendo aqui? Ai meu amor Então é legal Eu tô sendo engolido aqui pelo dinossauro Gente me ajuda Pode bater nele? Eu acho que não vai ajudar muito Me dá a mão aí Ligos Me dá a mão Calma Ai eu consegui, consegui Beleza Mano é que assim Ele tava me fechando ali de uma forma muito forte Cara Eu não tava conseguindo sair Ô Neb Eu acho que você saiu sozinho Pelo que eu vi aqui O Ligos ele ficou tipo assim Vem o Neb Vem o Neb E você veio andando pra fora aqui Não Ele me deu a mão Ele me deu a mão Apoio moral Apoio moral Apoio é Positividade O Ligos apareceu aqui do nada O Ligos também Não tô entendendo nada Mano Que isso Isso é um banner? É um banner Só que você pode ver que metade tem o fundo preto E a outra metade tem fundo branco Tá ligado? Que isso mano Isso aqui foi o início de tudo né Então o início do meu parque foi basicamente esse dinossauro gigante Com esse banner aqui Ficou da hora né Eu curti muito e aí eu queria fazer algo também Porque lá na área 51 Só tem nada Entendeu? Aí eu precisava fazer alguma coisa Entendi Oh não Me leva pra lá então que eu te ajudo Ligos Ixi O Tônico já é outro larápio que tá aqui só ouvindo É É Tá só ouvindo o papo Oh eu tô ouvindo aqui que você quer fazer uma entradinha com letreiro Então Ligos eu também sei fazer letreiro Especial de ajuda lá na área 51 Ixi Ixi Oh eu tenho que tomar muito cuidado pra o Tônico não sei lá não começar a me seguir aí Ele vem falando Hum vou descobrir onde a área 51 Lá 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 E eu tô com medo Tônico vamos fazer o seguinte Quando o Ligon sai daqui a gente vai atrás dele É mano Vamos seguir ele Não 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 Mas tipo assim No episódio de hoje Eu quero ver se eu faço tipo Um lugar onde o povo vai olhar e falar Hum Cara de área 51 Entendeu? Nossa entendi Tem que ser alguma coisa bem secreta mesmo Sim Sim O bom é que tipo assim Vocês são as pessoas que eu mais confio O Tônico nem tanto né Porque Ah velho Só porque eu tenho satélites Ligons Ah Eu já tirei umas fotos Fala da área 51 hein Que isso? Ô Tônico não posta no YouTube não Cara Não posta não Ô Tônico Fiquei sabendo que você vai ter uns drones agora Pra espionar também Uhum Aham Quê? Olha eu não tava sabendo disso não Eu tenho que ficar olhando pra cima agora É você tem que se cuidar Ligons Inclusive toma cuidado com a minha cabra que tá voando ali Que ela também vai achar hein Que isso cara? O dinossauro que tinha que tá pulando Não a cabra ali Nossa mas imagina pra fazer isso Uhum É difícil É difícil Ia dar um tsunami aqui e alagar toda a parte de dinossauro Ainda bem que não aconteceu Ainda bem Aí galera legal o papo de letreiro Legal o papo de pá Que era 51 Mas quem é que quer jogar vôlei comigo hoje? Vôlei? Vôlei? Ô você tá ligado que eu sou profissional né Não mas ô Ligon você sabe jogar vôlei na vida real Não no Minecraft Ô Tônico eu tenho uma coisa pra te perguntar Mas é igual É tipo assim Parecido com o ping pong ou é bem diferente? É tipo Porque no ping pong eu sou bom Então é O Breno é o maior campeão do parque Mas é Eu acho que é uma mistura de ping pong com basquete Quê? Então é um ping set Eu não queria falar nada Eu não queria ser orgulhoso Mas eu tô achando que eu vou ganhar de vocês dois hein Pera Quem é que consegue pular mais alto aí? Porque eu acho que também vai ter um pouco a ver com cama elástica Que? Calma aí O Tônico tá juntando todos os brinquedos do parque Um só Eu vou preparar meu colchão de mola aqui ó E vou ficar pulando bem mais alto que o Ligons Verdade Nossa eu não pensei nisso Eu vou aí ó Pulei mais alto Aí pegou Esse aí pegou impulso né Com o Nike Shocks Nike Shocks Eu acho que quem pula mais alto tá aqui Entre nós é a cabra ali mesmo Que isso? Ela pula muito alto cara Eu nem sabia que ela pulava tão alto assim Não ela voa né Porque ela não encosta no chão Então Ou é a cabra Ou é o dinossauro Que tá fazendo a manchete infinitamente ali com a cabra Não é Não é É que a corda que ela tá pendurada ali É muito elástica Entendeu? Ah entendi Entendi Bom gente Nem eu sei se eu vou saber jogar ou não esse vôlei Então eu acho que o melhor a gente se fazer É um dois ou um Ou pedra, papel, tesoura Essa alavanca ela conta como o um E esse repetidor conta como o dois Nossa gostaria de ver Também é tipo assim Uma alavanca e aí o repetidor tem duas alavancas né Exato Nossa o Tony vai estar à frente ao tempo Na verdade não Era só o que eu tinha no inventário mesmo Que isso Achei que você tinha ficado horas e horas pensando no que fazer Não Claro que não mano Mas de boa né Vamos lá então É Dois ou um Achei que eu vou no bar Achei que eu vou no bar Um atraso né Ligo Pera 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 Vocês dois vão jogar E aí eu vou ficar de fora Então acabou o vídeo galera Vai Ó vamos tirar de novo Vamos tirar de novo Tá vamos lá Vamos lá Vamos preparar aqui Embaralhar 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 Três Dois Um E Não valeu Não valeu Ligam os views que a gente colocou É verdade Ó então vamos fazer assim Melhor de três Melhor de três O último a gente vai conseguir decidir Vamos lá então Dois Um Ah não Consegui Além de um jogador muito bom olímpico Eu também sou muito bom no dois ou um Eu fiquei de fora Ah não Só porque eu gosto de vôlei Então faz assim Eu quero jogar o vôlei depois Tá bom Pode deixar Ligos Eu te chamo Então Breno cola lá mais tarde no parque Pode ser Aí sei lá Umas seis horas da tarde Que aí não tem mais sereno na cabeça Beleza Tranquilo Volou lá então Boa sorte com o letreiro aí Ligos Boa sorte com os dinossauros Malucão aí O Neb Falou Ai obrigado cara Eu tava com problemas aqui Com os meus dinossauros Eles não tão se entendendo Aqui comigo Mas eu vou tentar fazer amizade Com eles Boa sorte aí Breno Valeu Aí ó gente Quase meio dia Então vamos logo se apressar Pra fazer esse vôlei Eu acabei jogando no meio do papo Do Ligos e do Oneb Então quer dizer que o Ligos Tá construindo um letreiro Na área 51 Bom saber Mas o Oneb ganhou o 2-1 Então ele que vai competir comigo aqui No vôlei Que eu já comecei a construir Eu preparei meio que Sei lá Um caixão de fornalhas Vocês vão entender a utilidade Dessas fornalhas agora Eu vou começar a explicar pra vocês Mas basicamente Vocês tão vendo aqui né Dois blocos aqui de comprimento Tem quatro de largura E aí tem tipo assim É Uma sessão Duas sessões E três sessões A nossa rede vai ficar exatamente aqui Dividindo um campo e o outro E aqui vão ter Meio que duas camas elásticas Por isso que tem esses pistões aqui Em cima desses pistões A gente vai colocar os slimes E tem um botãozinho Que serve pra ativar A cama elástica As fornalhas elas servem Exatamente pra não acontecer Isso daqui Deixa eu quebrar uns blocos em volta Eu vou colocar um bloco de slime Vou colocar um bloco qualquer O bloco de slime Ele leva qualquer coisa com ele A não ser que seja fornalha Ou bloco de música Ou acho que folha Então é por isso que Em toda a volta da quadra Tem fornalha E no resto aqui Meio que no campo São os blocos de slime Que são as nossas camas elásticas Vão ter duas camas elásticas Do lado de cá E duas camas elásticas Do lado de cá A nossa quadra já tá quase pronta Acreditem ou não Já dá pra jogar Eu vou ter que explicar pra vocês Como funciona a dinâmica do jogo Pra quem tiver curiosidade O sisteminha aqui fora São só repetidores Ligando nesse botãozinho É só uma maneira simples De interligar ali Deixa eu colocar a bolinha No jogo já aqui E vamos tentar fazer um ataque aqui Não funcionou Mas se eu ativar Nossa cama elástica A gente já consegue atacar Mas vocês viram Que eu taquei a bola Pra fora Certo? Então a maneira Que eu encontrei De a gente jogar Esse jogo aqui É o mais inusitado possível Na vida real Quando a gente atira A bola pra fora do campo É ruim Mas aqui É o objetivo do jogo Eu acho que isso aqui Vai lembrar bastante Talvez Futebol americano Que tem atrás Assim Meio que Um aro Que tem que passar a bola Pelo meio Pra fazer Eu acho que é o gol Do futebol americano Então Aqui a gente vai ter que Passar o armor stand Pelo meio Desse negócio aqui Pode até parecer fácil Porque eu acabei jogando A bola pra fora De primeira Mas agora Que a gente já tem A marcação ali Vocês vão ver Que eu talvez Não consiga mais Tão facilmente assim Deixa eu subir junto aqui E tentar atirar Ó Eu taquei pra aquela Quina Mas deixa eu ver Se eu consigo pegar Alinhadinho No calor do momento A gente vai tentar Acertar lá E a gente não vai conseguir E agora vocês viram Que eu usei A cama elástica Da frente O armor stand Ele pulou E eu taquei pra frente O armor stand De trás A gente pode Meio que tentar Sacar aqui com ele Mas é um pouco Mais difícil Por último Deixa eu fazer Então uma portinha Para os oponentes Poderem entrar no campo Aqui um de cada lado E é Esse é o nosso vôlei Eu tive que quebrar A cabeça Para encontrar um jeito De jogar vôlei No Minecraft Vai ser até difícil Explicar isso daí Para o Breno Para ele saber as regras Mas como prometido Seis da tarde Vamos chamar o Onerbe Ih peraí Tem um nome aqui Ô o Onerbe Já tá aqui no parque Oi Tônico Eu tava aqui treinando Já já tava treinando Meus saltos aqui Para ver se eu consigo Pular bem alto Ué como assim Mas por que você tá pulando Os saltos Não Tônico É que eu tava te espionando Lá cara Ah poxa Tá então você já sabe Todas as regras do jogo Sim eu já sei todas elas Ô peraí Duvido Calma aí Ó vou te colocar Uma stand aí Quero ver se você Dá uma manchete nele aí Calma aí Opa consegui O que tá Então o Onerbe Já tá preparado Eu não contava com essa Onerbe Calma será que eu fiz certo Eu não sei se eu fiz A manchete certa Mas tudo bem Tônico O que importa é que eu consegui Arremessar ali né É você passou por cima Do que teoricamente Seria a rede Mas isso daí É só uma cama elástica Onerbe A nossa quadra de vôlei Tá pro lado de cá Não nota na bagunça Porque é um vôlei Experimental Entendeu Olha só Tá aqui do lado do cassino Já Se eu ganhar Eu vou ter uma Uma vez de graça Aqui no cassino Eu vou poder jogar Uma vez aqui Pode ser Pode ser Onerbe Ô louco Inclusive a gente podia Sei lá Apostar a vitória Um do outro né Tá bom Tônico Pode ser então Mas Então a gente já vai Começar a jogar Como que vai funcionar Sim A gente já vai jogar Onerbe Você só precisa de uma raquete Pera aí Ah eu peguei só uma raquete Onerbe Essa raquete aqui serve Eu tenho essa raquete aqui Só que tipo assim Tônico Eu não queria falar nada Mas só que a minha raquete É muito melhor que a sua Ah não A sua raquete A minha de nederita A sua é de madeira Não Mas a tua é de marca só Tá O que conta é que Ele tá manuseando a raquete Entendeu Eu não queria falar nada Mas a minha raquete É da Nike Pior que agora É que eu tô pensando Onerbe Quebra essas bolas Do teu lado Ai Tônico Você quebrou um pedaço Aqui do campo Ai calma 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 Só quebra aquela bolinha ali Pra gente poder começar a jogar Boa O campo está inteiro A gente pode começar a jogar E ali Eu vou começar tá Mas agora é que eu pensei Que vôlei jogado com raquete E uma peteca Se chama Badminton Então acho que isso aqui Não é vôlei do Minecraft não Isso aqui é badminton Badminton Nossa eu já ouvi falar Cara Esse aí é bem legal Inclusive Aham Vamos jogar então Tônico Eu tô animado Vambora Vambora Você tá preparado né Eu acho que eu tô preparado Vamos lá Pelo que eu tava vendo As regras do jogo Eu acho que eu tô preparado sim Aham Então Tônico Como que chama isso daqui É gol É Sabe aquele negócio Do futebol americano Então é tipo isso Tá Tá bom Deixa eu me preparar aqui Pra defender Esse primeiro golpe aqui Ele conta como se fosse Sei lá O time fazendo A manchete E aí ele prepara Pro ataque Entendeu Entendi Eita Meu Deus Quase Que Eu não sabia Que dava pra fazer Contra-ataque Véi Ih eu consegui fazer Um contra-ataque Aí eu não sei Se isso tava dentro Das normas Aqui do minigame Mas quase que eu fiz um ponto ali Tônico Quase Quase Eu quero tentar fazer mais uma coisa também Eu quero tentar usar o arma stand Do pula-pula de trás Pera aí Você me permite três toques Ô Nerb Ah vai Pode ser Não tem problema Ó eu coloquei ele meio Um pouquinho mais pra frente Só que eu tenho que colocar mais pra frente Do lado de lá Pra eu poder usar o botãozinho Beleza Aí ô Nerb Vou tentar atacar Vai 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 Vou tentar defender aqui Não Eita Você saiu da cobra Eu saí pra fora ali Mas é Eu acho que foi ponto teu Ô Nerb Tá então me dá aqui a bola Deixa eu sacar agora Eu coloco ela aqui bem na frente Pra sacar É você pode colocar aqui no pula-pula Da frente E aí você pula pelo de trás Beleza Vamos lá Tônico Tônico se prepara Porque eu vou sacar hein Aham Não véi Não deu Quase véi Tá agora eu vou fazer ponto Duvido Duvido Eu vou defender Tônico Não vou deixar passar aqui Aqui não vai passar nada hein Então ô Nerb Eu tô sabendo que tem uma técnica aqui ó Que é o seguinte ó Ai Não Quase Cadê Foi quase Foi quase Você rebateu ela Eu ainda não consegui rebater Eu vou tentar rebater agora Não Quem rebate Não Tem que ganhar um ponto né Tônico Ah que isso Claro que não véi É só uma jogada mítica Entendeu É tipo dar uma bicicleta Mas você ainda tem que acertar no gol Ah tá bom Agora é minha vez de brilhar Eu não consegui Iiii Iiii Então foi ponto meu hein Foi ponto seu Ai Tônico Eu quebrei um pedaço Eu quebrei um pedaço aí Desculpa Ah tem problema Não tem problema Nerv Agora é minha hora Agora é minha hora Tá um a um Então se eu fizer aqui eu vou ganhar Quero ver hein Não Que injusto Mano que injusto Tônico Você nem acertou E daí ele pulou aqui nesse bloco de slime E foi ali dentro Cara Ah não É que ela quicou E aí ela passou Entendeu Ah não Não acredito Cara Não acredito Pior que esse deveria valer até mais ponto Porque eu meio que acertei a cama elástica Que daí acertou ali Foi tipo um golpe duplo Não Foi muito legal Sério Foi muito louco Ó então Neb Eu já ganhei Tá dois a um Foi o melhor de três Mas tenta fazer um ace aí Eu quero muito fazer um ace Nossa tá bom Deixa eu tentar aqui então Deixa eu colocar aqui A bola Vamos lá Vamos sacar aqui Tônico Ai não deu de novo cara Não acredito Não foi Eu vi que você tentou fazer quicando também Mas É O jeito certo de fazer o ace É tipo assim ó A gente tem que colocar o armor stand Aí tem que pular pra cima Só que você tem que acertar o armor stand Olhando pra baixo Ah Nossa Nessa hora dessa regra aí Tônico Eu não tava prestando atenção Vé Essa daí Não Essa daí eu não expliquei Esse era o meu segredo Aí ó Ah entendi Nossa Você fez mais um ponto cara Injusto Ah não Calma calma Vamos apostar então Já que a gente tá aqui E a gente falou do cassino Se você conseguir fazer um ace agora Usando a técnica de olhar pra baixo Você ganha Tá bom então Deixa eu tentar aqui Vamos lá Vamos colocar aqui já a bola É tudo ou nada É tudo ou nada Neb No caso o ace Pra quem não sabe É quando você faz ponto de primeira Entendeu Não precisa tocar com o time E eu não preciso rebater É só o Neb Taca a bola pra cima E pau Dá uma paula tão grande Que vai pra fora Entendeu Ah tá bom Tá bom Vamos parar de enrolação Tônico Deixa eu tentar aqui Ai velho Eu não consegui Não foi Mas você colocou a bola Tipo assim No lugar impossível Eu consegui colocar ela ali em cima O lugar mais difícil de todos Só de desumildade Deixa eu fazer outro ace aqui Ó Ih Quase Errou Ah mano Então eu vou ter que treinar Um pouquinho de vôlei O Neb também vai ter que treinar Ah eu vou ter que treinar O vôlei não é minha praia não Tônico Eu descobri isso hoje É E um vôlei desses aqui Esse caixote de fornalha Também não dava pra fazer um vôlei de praia Mas eu espero que vocês tenham gostado Desse jeito maluco De jogar vôlei no Minecraft Eu vou ficando pra aqui Então é isso aí Foi muito legal Falou Falou